Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor super linda, econômica, fácil, do jeito que vocês gostem, tá bom? Mas eu quero dizer pra vocês que é muito linda essa flor, muito fácil, tá bom? Tá vendo? Cinco centímetros. Então, vai ser um pedacinho de cinco por cinco. Ó, os quadradinhos de cinco por cinco. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar assim, ó, pra ter um quadradinho perfeito da minha florzinha. Ó, assim. Agora, eu posso continuar cortando ou colocando aqui por cima pra recortar aqui os quadradinhos, ó. Ou faço isso, ou faço assim. Vão ser cinco pedacinhos, cinco quadradinhos, de cinco por cinco. E vou selar aqui as pontinhas. Super fácil de fazer. Vou usar a pérola de oito milímetros. Ó, essa pérola aqui tem oito milímetros. E vou usar a linha preta comum, tá? A linha comum preta. Ó, vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui essa parte. Dobrar ao meio. Ó, vou dobrar aqui outro pedaço ao meio. Vou virar a parte pra baixo. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou começar alinhavando, ó. Ó, vou alinhavar aqui também. Ó, vou dobrar outra parte. Deixa a parte dobrada pra cima. Ó, e vou colocar aqui, ó. Aí, eu venho... Alinhavando, ó. Dobro essa aqui também. E coloco aqui, ó. E a última. A última. A última eu coloco aqui. Ó, chegando aqui, ó. Eu vou alinhavar até aqui na pontinha. Ó, essa parte aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vai ser cinco pétalas da nossa florzinha. Já venho aqui, ajeito bem, ó. E saio aqui. Ó. Ficou assim. Agora, eu vou pegar e vou passar aqui, ó. Pra parte de baixo. Vou passar pra parte de baixo e vou franzir aqui a minha florzinha. Ó, bem assim, ó. Aí, aqui eu venho com cuidado pra não arrebentar a linha. Ó. Tá bem apertadinho. Ó. Vem puxando com cuidado pra linha não arrebentar. Depois, você tem que fazer tudo de novo. Aí, não compensa, né? Ó. Bom, agora eu vou dar uns nozinhos aqui. Prontinho. Ó. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Ó. Posso abrir bem. Porque não vai atrapalhar a florzinha, o modelinho dela não, tá? Vai ficar assim, ó. Puxo bem aqui, ó. Tá vendo? Não vai aparecer. Passa mais uma vez. Ó. Eu puxo assim, depois eu enfio aqui embaixo, ó. Pra ficar bem certinho. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua companhia, tá bom? Olha só. Agora eu vou abrir aqui assim, ó. Ajeitar. E pronto. Ficou assim a nossa florzinha. Você pode colocar no aplique. Você pode colocar em camiseta, toalhas, tá bom? Que vai ficar super linda. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.